Rapaziada Meu Deus do céu Palpite já tá on Os palpites já estão on Tribio Pai vs Diamond Os palpites já tá on Eu... Aceitou Ai Meu Deus Cleitinho, obrigado pelo sub Cleitinho, sai o melhor, irmão Salve, ô pai Salve Meu Deus, mano E aí, Cornão E aí, Raulzita, como é que você tá? Ah, Cornão Raulzito, Dante Olha como é que tá falando Agora é Corno Tu realmente foi Corno Raulzito vs Corno Ai, caí Meu Deus Não, 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 não Bora voltar Bora voltar A treta tá tão pesada que eu até caí Solicitei a entrada Meu Deus do céu Ai, foi Raulzito vs Corno Não é isso, então Ah, porque tá dando falha, mano Ah, porque não dá pra expectar Entendi Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Eu acho que era esse o erro Esse era o erro Esse era o erro Calma Será que era isso? Era isso Foi Ai, meu Deus Raulzito vs Corno, mano Chat, quem ganha? Raulzito ou Corno? Meu Deus Ó, cancela o palpite e começa um novo Cancela o palpite e começa um novo Vou para a ilha do Black Que a minha tá sem o O bagulho Mas a minha já arrumou E diminuiu mais ainda O O input lag E fez um negócio O Vitinho arrumou pra mim o negócio lá Da produção do Derp Agora o mapa tá pica Mapa tá pica Ó, começa um palpite novo De quem vai ganhar o X1? Raulzito Ou o Corno? Ah, vai ser só o melhor da história Vai ser só O melhor da história Oxe, o que aconteceu com o mapa do Black? Oxe Mas beleza Cadê o outro? E aí, Diamond? Ah, o Diamond entrou Finaliza aí, ô pai O Diamond... Ah, entrou, entrou Rapaziada Meu Deus do céu Vai dar o que falar isso aí E eu adoro Porque eu só fico olhando E começa o Grande X1 Ah não, ele tá só aquecendo Pera, é aquecimento ou tá valendo? O cara é ignorante, né? O cara é ignorante Começou! Tribio, ô pai Versus Diamond Rapaziada Os palpites estão on A gente tá vendo a tela do... Caralho, ô pai Sabe jogar bem pra porra, mano Que isso? Começa o Grande X1 histórico É Tribio, ô pai Versus Diamond É o Corno Versus Raulzito Não dá pra saber Quem vai ganhar Será que vai ser Diamond? Será que vai ser ô pai? Meu Deus Meu Deus Ô pai, pra quem não sabe Ganhou uma Flex Power Cup, tá? Pra quem não sabe O pai ganhou uma Flex Power Cup É o X1 histórico É o X1 do século É o pai Versus Diamond Ai Tá duro? Lembrando que vai a 5, hein, chat? Lembrando que esse X1 histórico vai a 5 E o Diamond já castiga Mas o pai também Tá no 50x50 Mesmo a vida dos dois Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapaziada Vocês são o Team Corno Ou o Team Raul Pode famar Team Corno Ou o Team Raul Tinha 1 Caralho Os caras estão dando a vida, mano Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá duro o dorme Calma aí Meu Deus Meu Deus O pai É sinistro, mano O pai É sinistro E já dá mais 26 O pai A vantagem é dele A vantagem é do pai Tá duro o dorme, Raul Tá duro o dorme, Raul Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho A mecânica dele é muito boa, mano Vocês sabiam que o pai jogava bem assim? Ai, o Diamond dá o 160 160 160 160 Do Diamond Agora, será que vai dar Diamond? Vai dar Diamond neles? 1 de vida 1 de vida 1 de vida Eu dou o cu Se o meu pai ganhar Eu dou o cu E Diamond Empata Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí, Diamond Tá duro o dorme, porra O chifre tá atrapalhando, né? Relaxa, o pai Relaxa Calma aí, mano Cadê? Vai mais cedo aí Mais que você esperar Ô, chato Vocês agradecem todo dia Por eu ter entrado na comunidade do Fortnite? Quando essas coisas iam existir sem eu aqui? Olha as coisas que eu tô proporcionando pra vocês, mano Todo dia Todo dia, mano De nada, Kaique Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Que bagulho louco Agora é Diamond neles Ih, tá duro o Diamond O pinto do Raulzito está duraço Não era pra falar isso Não era pra falar isso Mas o Diamond está duraço O Diamond está duraço É Raul contra o Corno É Raul contra o Corno Não dá pra saber quem vai ganhar Quem será que vai ganhar? É Raul? É o Corno? Ninguém sabe Meu Deus do céu Chato, vocês são Team Controle ou Team MT? Team Controle ou Team MT? Caralho, tem muito controle, mano Vai a 5, hein Caralho, mas o Diamond é bom, mano Ô, chat Não tá lembrando o X1 do Peus contra o Batman 9 BR? Essa porra Ah, tomar no cu, mano Igualzinho, velho Ah, vai tomar no cu, ô Carlinha Caridade do caralho Mano, como vocês descobrem o nome da minha sobrinha, velho? Eita Eita Olha a pressão do Opai Opai pressionando Opai pressionando Agora o Diamond derruba 124 do Diamond Meu Deus Vai ser vantagem do Corno Na verdade, vantagem do Raul Olha o Raul Olha o Raul É Raul neles Meu Deus Meu Deus Ai Rapazes Vocês acham que eles estão dando muito à vida? Tipo, muito à vida Muito, né? Muito Ai, Diamond Vai ter farpa Vai ter farpa Eu já tenho certeza Um vai comentar Se o Diamond Guedes vai falar Além de Corno é duro Eu tenho certeza Além de Corno perde no X1 e passa vergonha Eu conheço Diamond assim Sou da época que você migrou do YouTube pra cá Caralho É o mais hoje do mundo, então Derrubou Caralho Mas que X1 feio, hein, mano Ô, Duarte Obrigado pelo donate, meu lindo Deus te abençoe, Duarte É nóis, cachorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os cara tá dando muito à vida, mano Que porra é essa? Ó, vocês estão de brincadeira, né, mano? O cara só sabe, velho Shot, quem só sabe? É que teu chifre fica tipo umas três layers cima, tá ligado? Aí tem que ficar subindo mais Tchau, esses caras, mano Não, não dá, mano Eu tento, mas não dá, velho Ai, tio, não dá, velho Seu chifre fica três layers assim, mano Meu Deus Meu Deus Eita, pô Bateu o chifre no cone aí, ô, pai? Mano, nenhuma mina de 13 anos te quis, mano Fica quieto aí Meu Deus Meu Deus Cê é muito old, velho Tio, o que que tá acontecendo, mano? Pergunta ao Diamond que horas abre a creche Ô Diamond, o PHzinho tá perguntando aqui que horas abre a creche Meu Deus Meu Deus, velho Eita porra, o Corno tá puto O Corno tá puto O Corno tá puto Eita 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 porra Peguei só no chifre agora Meu Deus Ô chat, vocês tão torcendo pra quem? É que se o Diamond ganhar vai ser muito engraçado, mano O Diamond vai... O Diamond vai... Mano, o Diamond vai farpar muito no Twitter Mas muito Muito, velho Muito Mata atrás do Corno não dá, mano Só dá pra ver a tela de quem matou É nóis, Lenzinho Obrigado pelo dono Tá, irmão? Eita porra É, rapaziada Quem aqui acha que já deu Diamond? Quem aqui acha que já deu Diamond? 3x1, mano 3x1, velho Fogadão 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 Eu não vou perguntar isso, ô doente Taspio, você pode mandar um salve pro meu amigo Patatá? Oi, Patatá Salve, irmão É nóis, Patatá Rapaziada O Diamond tá fazendo o opai de criança, mano Eita Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu só quero ver quando acabar Ai Mano, o Diamond é bom, mano Será que o Diamond ganha do Felipe? Nossa, um de vida Vai farpar Vai farpar Vai farpar Aí vai ficar 3x2 Vai farpar Mas vai ter farpa Vai ter farpa Nossa Se o Diamond ganhar, eu dou o cu Eu tô falando é sério Eu tô falando é sério Se o Diamond matar, ele nasce com um de vida Eu tô falando é sério Valeu, Dantz Caralho Caralho Um de vida o Diamond, mano Um de vida o Diamond Era tudo o que ele queria Ô Diamond, eu tô perguntando isso aí na prisão É zero de ping Ele tá muito Oxi Meu Deus Que que aconteceu? O cara me matou, véi Mas por quê? Porque o cornão tá puto, tá? Que brisa tá acontecendo? Alguém tá entendendo alguma coisa? Pô, acho que o pai tá puto de verdade Nossa, mas com um chifre desse tamanho É muito difícil não dar 200, véi Viado, não dá save Você deu em cima de uma milha Uns 13 anos, véi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês acham que o Diamond entrou na mente dele? Quem é que é? Ô, tá quanto no geral? Tá quanto? Quanto que tá no geral? 4x3 pro Diamond, né? Ou 4x2 Não, 4x2 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 Tá tudo nas builds Tá duro, ô pai Mas vai tentando pegar o high Cor na Diamond Howzito tá fugindo do que é uma beleza? Meu Deus do céu Olha o balaço que dá o Diamond Pode acabar agora Tá 4x2 Tá 4x2 Será que vai acabar? Será que vai acabar? O Diamond mudou um apartamento na mente do opai Será que vai acabar? Mais uma killzinha do Diamond Mais uma kill é do Diamond Meu Deus Diamond dá um balaço O opai vai tentar entrar na box Mas não consegue Vai dar Diamond Vai dar Diamond, Brasil Vai dar Diamond, Brasil É Howzito versus Corno Ai Chate, eu acho que vai dar opai nessa, hein? Alguém também acha que vai dar opai nessa? Tá no high Será que vai dar opai nessa? É nóis, Caio Valeu pelo sub, Caião Só nessa rodada Me coloca uma contra aí Vou colocar, PHzinho Vou marcar pra você Você tem treta com alguém da comunidade, PHzinho? Aqui é o ringue do Taspio, mano É aqui que nós resolvemos o bagulho É no ringue Todo mundo Vou te colocar contra alguém da New York Provavelmente contra o Kitos Pra você tomar um pau Kitos não, Kitos não Provavelmente contra o Persia, na verdade É o Taspio Tá terminando o pedido da polícia aí E ação não vai Meu Deus Por favor, vou pôr Pode pôr, tá marcado Obrigado pelo pedido, caluquinhas Meu Deus O opai tá um tirinho de acabar Esse é uma boa Ai Mano, se o Raulzito ganhar do corno Meu Deus Tô não me ajuda Essa é a análise de hospitality Até a próxima Tá Tchau Tchau